Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é o vídeo para falarmos sobre essa frase Nanus gigantum humeres incidentes, anões sobre ombros de gigantes. Essa é a frase que nós adotamos como sendo a frase principal do canal. Então por isso é altamente relevante analisar o contexto dessa frase, o que ela significa, quais são suas implicações, etc. É uma frase realmente muito interessante com um significado muito importante. Primeiramente nós adotamos como sendo a frase do símbolo do canal. Vocês podem ver aí que o canal se chama Três Vias e a frase Nanus gigantum humeres incidentes. Então é a frase que traz a ideia do próprio canal, sobre ombros de gigantes. Qual é a ideia? No sentido de que nós temos que analisar as obras clássicas e sempre verificar as obras mais antigas, analisar todo o conhecimento acumulado nos vários campos do conhecimento, da filosofia, da teologia, das ciências. Então por isso essa frase, Nanus gigantum humeres incidentes. Sempre observando os clássicos, observando as obras basilares, as obras fundamentais. Essa frase, ela se popularizou muito com o Sir Isaac Newton. Newton foi um grande cientista, ali por volta do século XVIII. E ele fez várias pesquisas sobre a ótica, sobre a lei da gravidade, por exemplo, que as pessoas conhecem, como aquela história, a ideia de que ele estava debaixo da árvore e a maçã caiu, etc. Então o Isaac Newton foi um grande cientista de sua época. Uma pessoa que havia se aprofundado muito nos estudos da lógica, da matemática, da alquimia, inclusive. Inclusive analisava a obra teológica também. Então ele tinha um verdadeiro conhecimento sobre vários aspectos e acumulava esse conhecimento a ponto de produzir também suas próprias obras. Por exemplo, o livro dele é o Princípio e a Matemática, que tem os princípios da matemática e ele coloca ali elementos da física. Então o Sir Isaac Newton foi um grande cientista, como algumas pessoas colocam, como sendo um dos pais fundadores da ciência moderna. E o Isaac Newton, ele lia bastante as obras justamente dos autores anteriores. Os autores especialmente do período medieval e também do período antigo, que tratavam sobre lógica, sobre a filosofia. E por ser um homem bastante conhecedor desses aspectos, é que certa vez ele escreveu uma carta. E nessa carta é que tem justamente essa frase sobre os ombros de gigantes. Essa carta ele diz justamente o seguinte. O que Descartes fez foi um bom passo. Você, Robert Hooke, adicionou várias formas, especialmente considerando as cores das chapas finas. Se eu vi mais longe, é por estar nos ombros de gigantes. Então o que ele quis dizer? Que se ele construiu uma coisa nova em se tratando de ciências, é porque ele teve outros predecessores, outros grandes autores antes dele. No caso aqui, René Descartes e o próprio Robert Hooke. Então Isaac Newton mostrando o valor daqueles escritores anteriores a ele, que conseguiram ver coisas que ele não iria perceber se ele tivesse que começar desde o início todo o trabalho. Então essa ideia de que se eu vi mais longe, é porque tinha alguém antes de mim que analisou, analisou que teve aí obras que foram muito importantes para determinada área e que eu tive que utilizar todo aquele conhecimento anterior. Então daí que vem a frase, se eu vi mais longe, é por estar nos ombros de gigantes. E modernamente ela foi popularizada justamente por Isaac Newton, que muitas pessoas leram a biografia, muitos passaram a adotar essa frase como sendo uma frase até mesmo para a ciência, porque a ciência pressupõe também o acúmulo de conhecimento. Para se fazer uma pesquisa científica, é preciso analisar também os conhecimentos anteriores acumulados sobre determinado assunto e, portanto, é assim que se produz a ciência, verificando a bibliografia anterior, verificando os experimentos anteriores também e se eles são falhos ou verdadeiros ou não, etc. Então, se eu vi mais longe, é por estar nos ombros de gigantes. Mas de onde Sir Isaac Newton retirou essa frase? Na verdade, ela não foi criada por ele. Ele aqui simplesmente reproduziu algo que era bastante já comum na época dele e também pelo fato de já ter obras que provavelmente ele leu para seus estudos. Então, vamos tratar justamente sobre isso. A frase originalmente, o manuscrito mais antigo que é atribuído à origem dessa frase é um manuscrito escrito por John de Salisbury. Ele nasceu em 1110 e faleceu em 1180. Ele é de origem inglesa, ele foi filósofo e professor e foi secretário de São Thomas Beckett, que foi o arcebispo de Canterbury. E depois, de algum tempo, o John de Salisbury ele se tornou, então, arcebispo de Chartres, que é na França. E ele foi aluno de Pedro Abelardo e Richard Levecchi, que foi bispo de Avrancis. E foi um dos discípulos também de Bernard de Chartres, que foi, portanto, um grande pensador de sua época. Então, John de Salisbury, sendo discípulo de Bernard de Chartres, no caso aqui de Richard Levecchi e depois de Bernard de Chartres, o John de Salisbury escreveu um livro chamado Metalogicum. Nessa obra, Metalogicum, é que ele dá a origem dessa frase Nanos Gigantums Umeris Incidentes. E aqui tem justamente a citação sobre como ele tratou essa frase nesse livro Metalogicum. Ele diz o seguinte, Nossa própria geração desfruta do legado deixado pelo que a precedeu. Frequentemente sabemos mais, não porque somos apoiados pela força mental de outras pessoas e possuímos riquezas que herdamos de nossos antepassados. Bernardo de Chartres costumava nos comparar aos anões insignificantes, empolerados nos ombros dos gigantes. Ele ressaltou que vemos melhor e mais longe do que nossos antepassados, não porque temos uma visão mais aguçada ou maior altura, mas porque somos suspensos e elevados ao alto por sua estatura gigantesca. Então, justamente essa é a ideia que ele coloca. Bernardo de Chartres, que era o professor dele, dizia que nós somos como anões. Nós somos muito pequenos, mas estamos nos ombros de gigantes. E através dos ombros de gigantes é que nós podemos enxergar e ver mais além do que nós já podemos ver. Então, não é por nossas características, porque nós somos melhores do que os antepassados, porque nós temos melhores aparatos, melhor força mental, etc. E sim porque nós conseguimos acumular todo esse conhecimento anterior e a partir disso nós conseguimos enxergar melhor. Nós não temos uma visão aguçada. Nós temos, na verdade, uma visão privilegiada porque outros nos sustentam em relação a isso. Então, é uma forma muito interessante de se enxergar o conhecimento, o conhecimento acumulado com o passar do tempo. E aqui ele prossegue nesse mesmo texto. Concordo prontamente com o exposto. Os professores de artes, mesmo em suas introduções, explicam os elementos básicos da arte e muitas verdades das ciências de maneira igual e talvez até melhor do que os antigos. Quem se contenta com o que Aristóteles dá em seu livro sobre interpretações? Quem não adiciona pontos obtidos de outras fontes? Todos estão reunindo tudo o que podem pertencer a toda a arte e explicando em termos que podem ser facilmente compreendidos. Então, o que quer dizer? Que o conhecimento é acumulado com o passar do tempo e que as novas gerações podem melhorar, podem ampliar, podem discernir e tratar melhor aqueles mesmos temas. Então, ele coloca o exemplo aqui de Aristóteles. O Aristóteles tem sua obra sobre as interpretações, mas que os próprios professores da época dele, os próprios bons professores, podem fazer seu acréscimo, podem ampliar esse conhecimento. Então, a ideia toda é que nós temos que buscar o bom conhecimento, as bases, mas sempre buscar também, aos poucos, o conhecimento acumulado, o conhecimento acrescentado. Então, bem interessante. E aqui ele continua. Eles, por assim dizer, vestem a mensagem dos autores em estilo moderno, que se torna ainda mais esplêndido quando é decorado de maneira mais brilhante com as joias da antiguidade. Consequentemente, as palavras dos autores não devem ser perdidas ou esquecidas, especialmente aquelas que dão opiniões plenas e têm aplicabilidade. Tais palavras preservam conhecimento científico em sua totalidade e contêm um tremendo poder oculto e aparente. Então, note aqui, não devemos esquecer o que os autores anteriores falaram, porque são verdadeiras joias, são verdadeiros conhecimentos, especialmente esse conhecimento, um conhecimento com opinião verdadeira, com opinião plena e que têm aplicabilidade. Ou seja, opiniões e ideias que ainda servem mesmo depois de uma análise apurada. Então, essa é a ideia. Acúmulo de conhecimento é a análise dos bons autores, dos grandes autores, ao longo do tempo. Essa frase, ela tocou muito as pessoas, se tornou aí uma frase popular no período medieval, especialmente na França, a ponto de trazer influências até mesmo na arte. Temos aqui, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, chamada também Catedral de Chartres, que é uma obra realmente monumental da arquitetura, um dos grandes feitos do período medieval, e que tem aí também altas influências sobre os pensadores da sua época, especialmente esses que eu já mencionei, o Bernard de Chartres, o John de Salisbury, o Ricardo Leveque, todos eles eram professores de escolas vinculadas à Catedral, e por isso, evidentemente, que trouxe também influências na própria construção da Catedral de Chartres, na Catedral de Notre Dame. Então, temos, por exemplo, aqui o caso dos vitrais da parte sul, vocês podem perceber aí que é algo realmente muito bonito o que é construído na Catedral de Notre Dame, e temos esse vitral que vocês podem ver o círculo com cinco partes embaixo. E aqui é justamente a janela da parte sul, que foi construída por volta do ano de 1221 e 1230. E essa bela imagem mostra justamente um pouco dessa ideia do Bernard de Chartres sobre os ombros gigantes, porque vocês podem notar que existem cinco partes na parte de baixo. Nessa parte de cima, nós temos a imagem que representa o conhecimento, a verdade, e no centro, o próprio Jesus Cristo, rodeado por vários santos e vários nomes vinculados à ideia do Apocalipse, inclusive. Então, acima de todos está aí o conhecimento total que é Jesus, que é Deus. Isso, como eu falei, é uma janela sul da Catedral, justamente então a Catedral Católica, então, pressupõe essa simbologia vinculada aos Evangelhos, afinal, é uma Catedral Católica. Então, temos aí o símbolo de Jesus dentro do ciclo em cima, como sendo algo superior, algo acima de nós. E abaixo, temos cinco partes, onde vemos cinco homens que carregam sobre os seus ombros outros homens. E ao centro, a Virgem Maria carregando no colo o próprio Jesus menino. Então, nessas cinco partes que eu mostrei para vocês, nós temos aí justamente essa simbologia, um homem carregando o outro nos ombros. A ideia toda é que é justamente os profetas que carregam os evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos. Então, nós temos, por exemplo, Isaías carregando Mateus nas suas costas. Temos Jeremias carregando Marcos nas suas costas. Temos Ezequiel carregando Lucas nas suas costas. E temos Daniel carregando João nas costas. Justamente para dar essa mesma ideia sobre os ombros de gigantes. Se os evangelistas conseguiram ver a verdade ou conseguiram encontrar Jesus como sendo a verdade, justamente aí é porque eles tiveram o conhecimento anterior acumulado dos profetas do Antigo Testamento. Então, dá essa ideia de que há a continuidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E percebemos que são os santos evangelistas justamente pelo fato de ter aí essa auréola em volta da cabeça. Então, essa ideia também é que nós podemos verificar se aquele que conseguiu ver mais adiante é justamente pelo fato de que existiram predecessores, que existiram aqueles que forneceram conhecimento. Então, é a ideia toda de estar embasado, de estar dentro do estudo. Então, muito interessante essa ideia do acúmulo do conhecimento, até mesmo em se tratando do âmbito teológico da Bíblia também. Aqui temos um manuscrito sobre medicina, um manuscrito da Alemanha de 1410. Ou seja, essa ideia de que a pessoa está sobre os ombros de gigante, ou seja, que nós conseguimos ver mais adiante justamente por estarmos no ombro de gigantes, ela esteve muito atrelada às ideias teológicas, como eu já mostrei, a própria ideia da arte, a filosofia e também a ciência. Então, aqui em 1410, nesse manuscrito, tratando sobre medicina, já tem essa ideia de que a ideia do conhecimento acumulado era uma ideia muito importante para os medievais. E temos aqui também outra obra de arte que foi influenciada aqui por volta do século XVII, que é justamente o período que o senhor Isaac Newton estava vivo e, portanto, acumulou essa ideia também, se tratando sobre a ideia de acumular o conhecimento. Mais modernamente, temos aqui o livro do Stephen Hawking, que é um físico e que escreveu um livro On the Shoulders of Giants, sobre os ombros de gigantes. ou seja, ele pegou a frase do Isaac Newton que trata justamente dessa concepção de que é necessário existir a preservação das boas ideias anteriores e escreveu esse livro tratando sobre grandes cientistas como Galileu, Copérnico, Isaac Newton, Albert Einstein, autores que influenciaram o próprio Stephen Hawking que foi o cientista físico que contribuiu para a astronomia também. Então, essa concepção sobre os ombros de gigantes é a ideia que nós vemos que é uma frase que foi popular, surgiu no período da Idade Média com Bernardo de Chatre, que foi um grande pensador da sua época, que também repassou para Ricardo Levec, que foi bispo de Avranches e também depois para John de Salisbury, que foi bispo de Chatre e provavelmente todos esses autores que tiveram influência na sua época como professores nas escolas medievais e posteriormente nas universidades criadas no período medieval pela igreja. Então, bem interessante isso. Essa frase, então, foi a frase adotada justamente pelo canal para que nós possamos entender todos os autores anteriores a nós, acumulando esse conhecimento nano-gigantum úmeres incidentes. Nós somos anões, pequenas pessoas que estamos aprendendo ainda com os grandes autores, com os grandes que passaram pela Terra e que acumularam um grande conhecimento e que nós agora temos apenas que escalar esse gigante para atingirmos os seus ombros e, enfim, podemos enxergar mais longe, mais adiante, para além do que os nossos antepassados já enxergaram. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.